Mas, pelo menos, ela tem a ver com a época, né? Chama-se Viola Enguarada, que eu fiz com meu irmão. Na mão que toca o violão, Se for preciso, faz a guerra. Mata o mundo, confere a terra, Na voz que canta uma canção. Se for preciso, canta o hino, Louva amor. Morte Viola em noite, em doará, no sertão. É como espada, esperança, de vingança. O mesmo pé que dança um samba, Se preciso, vai a luta. Capoeira, capoeira, Quem tem de noite a companheira, Sabe que a paz é passageira, Pra defendê-la, se levanta, E grita, e grita, e eu vou. Mão, violão, canção, espada, E viola, em luarada, Pelo campo, e cidade, Porta-bandeira, capoeira, Desfilando, vão cantando, Liberdade, 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 liberdade. Muito obrigado. Muito obrigado.